E aí, Clara? Sejam bem-vindos ao Intervalo do Café. Eu sou o Renato, eu sou o Ricardo, e hoje a gente está aqui para mais um vídeo legal, feliz, divertido da nossa série nova, que a gente começou semana passada. E a gente começou com Resident Evil. Resident Evil 4. Nossa série Old But Gold. E hoje a gente vai falar de um aniversariante. Deixa eu ir, cara. A gente vai falar de um aniversariante. Quem que é, Ricardo? Roberto. Roberto, puta, mano. Esse puta que pariu. O aniversário dele não é hoje, mas vai ser quinta-feira, dia 21 de setembro. É a semana, é a semana. Vai ser a semana especial do Hobbit. Por quê? Porque eu sou muito fã de Hobbit. Quem não é muito fã de Hobbit? Esse livro aqui é meu livro favorito. Vale uma pena falar no começo, uma nota. Eu vou preferir falar Tolkien, a pronúncia brasileirada do nome dele. Tem uma puta discussão acerca do nome, da pronúncia correta, mas eu acho que Tolkien fica mais fácil para qualquer fã, desde o superfã, até a pessoa que curte, até a pessoa que não tem muito contato. O Hobbit, como eu estava dizendo, é meu livro favorito do Tolkien e é meu livro favorito de todos. Ganhou prêmio, ganhou o caralho, né? Sim, ele foi citado na medalha Karnin, é isso? Oh, meu Deus, não sei falar o nome. Vai estar tudo na Rodolfo D'Algera. Exatamente. O prêmio de um jornal norte-americano também. O livro é... E, ó, não é à toa que tem essa frase aqui, ó. O mundo está dividido entre aqueles que leram Hobbit e o Senhor dos Anéis e aqueles que ainda não leram. Mas é isso, é muito. Você que gosta de ler, ou até mesmo, sei lá, videogame, televisão, cara, tudo que é ligado à fantasia tem o antes e o depois do Tolkien. Tem, com certeza, é absurdo. Porque, cara, tudo. Você gosta de, sei lá, Elder Scroll, você gosta de Skyrim. Mano, você lê Senhor dos Anéis e Skyrim, é cuspidos. O cara bebeu muito dessa fonte. Muito, muito. Você gosta de Harry Potter, Guerra dos Tronos. Guerra dos Tronos. Porra, Guerra dos Tronos é tru demais, velho. Tudo que você gosta hoje em dia e que, graças a Deus, graças a Allah, está fazendo sucesso pra caramba, fantasia, tudo veio dessa fonte aqui. Mas calma, antes de falar o livro muito bom, a gente pode falar sabe o quê? A cronologia do esquema. Então, antes de você pegar o Senhor dos Anéis e desgraçar ele de ler, Então, o livro, se você for comprar a unitária dessa idade. E pra quem não sabe, o original mesmo, na mente do Tolkien, foi ele o único. Eles dividiram por vários problemas, desde falta de papel até... Porque, meu, é um puta livro grande da porra. Então, você tem o Silmarillion, o primeiro seria o Silmarillion. O Hobbit, assim, e o Senhor dos Anéis. Sim. Aí você... E você tem as outras coisas que dá pra complementar ali. Ah, sim. Mas na Acadácia, The Lost Tales, que não foi lançado no Brasil, infelizmente, eu não falo inglês, não é? Então, se você pegar, pô, vou ler o Senhor dos Anéis, vale a pena pra caralho. É, muita gente considera, inclusive acho que todo mundo considera, o Hobbit um prelúdio do Senhor dos Anéis. Eu vou falar aqui por que que eu não ligo tanto assim. Eu considero, mas eu não ligo tanto assim. Eu prefiro não fazer essa ligação. Por que o Hobbit tá na nossa lista de ouros antigos? Primeiro, ele é um livro de 37, ele vai fazer 80 anos. Ele foi lançado pela primeira vez em 21 de setembro de 37. Essa primeira edição é diferente das demais, a segunda foi em 51 que ele lançou. E é diferente porque ele mudou muita coisa, inclusive o capítulo inteiro. O meu capítulo favorito do livro, inclusive, que é A Charada do Escuro, do Gollum, sim. Esse capítulo inteiro ele mudou. E é muito legal. Essa primeira edição é muito difícil de você ter ela. E ela é caríssima. Ela é cara. Você tem, sei lá, acho que 7 mil euros, se você comprar na Libra. Aí se você for comprar a versão autografada, tem livro autografado por ano. Pelo próprio Tolkien, e você vai achar só por, sei lá, as pessoas estimam que seja entre 80 e 125 mil euros. É uma grana todo o livro, cara. É uma grana. E eu compraria? É, desculpa aí, né, gente? Quem não sabe a gente tem uma coleção do Tolkien. Qualquer dia a gente faz um vídeo e mostra a coleção do Tolkien. A gente tem várias coleções. Tem o VHS, velho pra cacete. O senhor, aliás, o Hobbit, ele já foi desenho, ele já foi jogo, ele já foi filme da União Soviética. Ele já foi filme americano, né? É americano, né, o filme Hobbit. Americano, que eles dividiram em 3 partes, um livro dessa idade aqui. Aqui era o Hobbit por Peter Jackson. Exatamente. Primeiro, a história do Hobbit é genial. Ela conta a história do Bilbo, o bolseiro, que é um Hobbit só avão lá na dele, gosta de ficar em casa e tomar chá, que é o lado do bolseiro dele. Mas ele também tem o lado Tucky dele, que é surpreendente. Os Tucks são os Hobbits mais surpreendentes da história. Surpreendentes porque os Hobbits gostam daqueles que você, inclusive os bolseiros são conhecidos por isso, daquelas pessoas que você sabe o que esperar delas. Inclusive ele fala no começo do livro que as pessoas gostavam muito do Bilbo, porque ele é daquele tipo de Hobbit que você não precisa perguntar pra ele pra saber o que ele acha sobre algo. É só você saber porque ele é fácil de saber. Ele conta a história de como o Bilbo entra numa aventura que pra ele é absurdamente uma reviravolta. Muda totalmente a vida dele. Ele se torna um Hobbit muito mais legal. O Bilbo, esse Hobbit maravilhoso, sai numa aventura junto com o Gandalf e com vários anões. Com a Cora e com os anões. Tu, vai ter que falar de novo. Du, Du, Su... Su, Felipe, Felipe. Ele sai com eles em busca do ouro da montanha lá, porque eles querem o ouro deles de volta. Eles cansaram de viver na clandestinidade. Na verdade isso é tudo uma... Olha, spoiler aqui pra você que não leu o livro de 87, 88, 80 anos. Isso daí é tudo uma armação do Gandalf, na real. Se você for analisar friamente. Por quê? Porque o Gandalf é fantástico, eu vou falar mais pra frente. Mas enfim, a ideia é a seguinte. Eles vão lá pegar o ouro. Só que o que é legal do livro é que até o final, quando o Bilbo entra na montanha, encontra o dragão, eles ainda não sabem qual é a ideia dele. Por quê? Como que eles vão roubar o ouro? Porque é muito ouro. Inclusive o Bilbo fala que pra ele roubar todo o ouro ele teria que entrar e sair durante sei lá, um ano da montanha. Então é um bagulho muito maluco. Aí durante toda essa viagem ele acaba passando assim por muitas coisas que acabam mudando a vida dele. Ele se torna um hobbit muito mais aventureiro, muito mais legal e que os outros hobbits acabam não gostaram muito dele, desconfiam dele. Ele acha que ele é um cara assim que... É meio maluco. O que é que esse cara tá fazendo? Ele é contratado por bandido, né? Ele é o ladrão. É o ladrão. Porque o Tolkien tem toda essa armação de RPG. Então você tem sempre o guerreiro, o arqueiro, o mago, o ladrão. Então ele tem sempre essa parada que, cara, o Tolkien, o Tolkien é um cara muito bom. Ele é um cara muito bom, ele é um cara muito bom. Mas aí, eu acho que pra mim os pontos mais positivos do livro, tirando a história que é fantástica, a forma como ele detalha os lugares, que pra quem lê o Silmarillion sabe muito mais do que no Hobbit, o poder de ambientação que esse autor tem. Nossa senhora, o poder do Ben. Uma das coisas que eu acho muito foda desse livro, eu vou falar, acho que três, talvez eu fale vinte, mas também, eu vou tentar falar três aqui. A forma como ele faz você se sentir numa viagem. Você passa, descompromissadamente, pela Terra-média. Você passa por toda uma área gigantesca, que não chega a aparecer muito no Senhor dos Anéis, aparece, mas eles vão mais pro outro lado, no filme. E ele passa por toda essa área, ele conhece, ele apresenta monstros, criaturas, pássaros, conceitos, lugares. Então, tipo, é uma viagem descompromissada. E chega, por exemplo, no capítulo da Floresta das Trevas, que eles estão naquela viagem, eu, quando eu tava lendo, assim, como se eu escurecia tudo, eu comecei a me abanar, assim, eu falei, putz, que lugar é bafado, né? Porque ele dá esse poder de imersão. Então, você chega nessa parte do livro, você tá tão cansado quanto o Bilbo. Você tá tão cansado quanto qualquer um da comitiva. Ainda mais quando você tem que carregar o bordão nas costas. O bordão comigo, não é? Coisas tristes acontecem nesse livro. Mas, então, e um ponto muito bacana, que eu acho dele também, é, agora eu entro no segundo. O descompromisso desse livro. A forma como ele simplesmente acontece, saca? Ele não tem aquele negócio de falar, porra, eu vou escrever isso, porque depois isso vai virar aquilo. Não teve muito isso. Ele tava lá escrevendo, ele olhou pro buraco no chão e falou, numa toca, no chão vive o hobbit. E pronto, foi assim que começou. Nesse momento aqui, ele não sabe que o anel que o Bilbo achou é a desgraça de Zildur. Ele não sabe que isso vai causar uma puta merda. Ele não sabe que o Sméagol vai ser esse puta personagem. Ele não sabe que o Gandalf vai ser esse puta personagem. Então, essa falta de compromisso, entre aspas, que me deixa fascinado. Por isso que eu digo que não é muito bem, que eu não tomo muito como prólogo, assim. Porque isso aqui é um livro que não foi, diferente de muitas outras, sei lá, trilogias ou muitos fantásticos que são criados, ele não foi criado assim, porra, eu vou fazer esse anel, porque esse anel vai virar aqui. Ah, ele não foi, você diz, ele não foi criado como imersão, né? Como uma introdução à história. Ele foi criado pra, ele só foi criado, o resto veio espontaneamente. Ele é orgânico, saca? Ele acontece. Essa orgânica do livro, que é outra coisa fascinante. Porque, tipo, geralmente você pega uma história, o principal ou os principais vão ser os soldões. Isso não acontece muito aqui. Porque, é claro que o Bilbo é fodão, mas você vê todo o crescimento dele durante a história. Isso acontece com o Frodo também, né? Sim. Você tem o Thorin, por exemplo. Que nem, isso tiraram completamente do filme, é uma coisa que eu não gosto, mas como eu falei, é Hobbit por Peter Jackson. Mas, você pega o Thorin. Pô, o Thorin é fodão. No filme ele mata o Azog, mas no livro não é ele que mata o Azog, não é ele que mata o Bolg, que é o filho do Azog. Ele não tem esses feitos grandiosos, ele é um cara normal, que ele tem seus defeitos que são mantidos até o final. No livro não tem o Folha Verde, não tem nem o Legolas, não tem nem o deles. Então, você não tem, a Tauriel não existe em lugar nenhum, Legolas existe ainda, a Tauriel não existe. Então, você tem essa coisa orgânica. O Thorin, por exemplo, morre de uma forma honrada, honrada, mas não é aquela parada, tipo, gloriosa. O Gandalf, todo mundo pode esperar, quando você tá lendo assim, você espera que o Gandalf chegue no meio da multidão de Orc e faça... E morra todo mundo. Viz que é a luz e morra todo mundo. Mas não acontece isso, ele tá lá lutando gloriosamente, mas ele não interfere tanto assim. Você tem o Bilbo, você fala, porra, o Bilbo é o herói. O Bilbo vai chegar e vai ganhar uma treta, né? Vai chegar a Stealth e matar o líder dos Orcs, mas não, ele vai lá, dá umas pedradas, toma uma porrada, desmaia e acorda no final. Então, é uma coisa orgânica, as coisas que vão acontecendo, os exércitos lutam, vencem... Então, foi uma parada muito louca, não, você não sabe que porra que alguém, né? O Gandalf, não, você não sabe se ele veio pra ajudar ou se ele veio pra encher o saco, né? E aí, entra no terceiro ponto aqui que eu vou citar. Os personagens. Ele dá introdução, esse livro dá introdução, pra dois dos maiores personagens da história. Pra mim, os dois maiores personagens da história da Terra-média, um deles, inclusive, é o meu personagem favorito, que é... O Sméagol. O Sméagol, não é? É um nome, né? O Sméagol é o meu personagem favorito da história da literatura. Pra mim, ele é um personagem muito completo, muito difícil, sabe? Ele é muito complexo. Mas, então, você tem a criação dos personagens. Você tem o Bilbo, que ele acompanha o mito... O mito da Terra-média pra sempre, assim. Inclusive, o Tolkien, ele não se diz como criador. Ele se chama de tradutor do livro do Max Detal, livro do Vermelho, etc. Que foi escrito pelo Bilbo. Então, já começa por aí. O Bilbo é um personagem muito bom, sarcástico, inteligente, as piadas. Mas, então, os dois personagens é o... O Bilbo e o Coisa? Não, o Gando eu fiz mesmo. O Bilbo, só tô falando aqui da... Só a ressalva, né? Só a ressalva. Mas, aí, você tem o Gando. Bom dia. O que quer dizer? Está me desejando um bom dia ou quer dizer que o dia está bom, não importa o que eu queira ou não? Ou, talvez, queira dizer que você se sente bem neste dia em particular? Ou está simplesmente dizendo que este é um dia pra estar bem? Tudo isso de uma vez, eu acho. O que é o Gando? Que nem eu falei no começo. O Gando joga com as coisas. Se você começar a perceber, assim... Porque, tipo, ele teve um insight lá. Não que ele veja o futuro. Porque, senão, muitos vão falar... Ah, por que ele não viu o Salomão? Mas, tipo, ele teve um insight, assim... Porra, é um dragão na montanha, aqui nas costas de todo mundo. Não vai ser legal isso aqui, né? Melhor a gente tomar aquilo ali de volta. Aí ele sentiu a dor na barba, assim, estava afagando. Falou... Cara, essa merda é melhor a gente fazer agora, né? Não, porque ele é o... Dos magos, ele é o... Ele é o mais lúcido, assim, né? Ele é o... Na verdade, ele é o mais fraco, assim, entre aspas. Não, fraco é o que é o poder. Ele é o mais humilde. Ele é o mais humilde. Mas é o mais lúcido nesse sentido, né? Sim. Porque, cara, todos eles... Aquele mago marrom, maldito, escroto... O mago marrom é o Vigar. Ele tem uma missão diferente. Aí você pega os irmãos James, os azuis, que... Que nem aparecem. Sumiram. E o Saruman, que é completamente demente, tá ligado? Saruman... Se você leu Os Srs. Anéis, você sabe que o cara é demente. É um personagem muito bom, né? Não, ele é muito bom, hein? Todos eles são bons pra caralho. Não tem personagem fraco, tá ligado? O Gandalf, pra quem leu Os Srs. Anéis, sabe que... Se ele não tivesse feito essa comitiva, se ele não tivesse estigado todos eles... Estigado o Bilbo pra caralho... Não adiantaria a vitória em Mordor. Porque eles chegariam e encontrariam a... Volta toda destruída. Com o Dado, seria o Priya. Não seria nada. Então, o Gandalf é extremamente importante. Ele é muito sarcástico também. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Ele é grosso pra caralho. Me lembro que, cara... Só falta que você sabe. E tem a variável tempo. Mentira. Por que o Smeagol é foda pra caralho? Ele olha aí, rangiu no meio do meu bagulho. Nunca! Smeagol machuca uma mosca! Ah! Porque ele é o personagem mais forte da Terra-média. Começa por aí. Porque ele sobrevive ao Anel, sei lá... Mesmo o Anel estando mais fraco, ele sobrevive, sei lá... 300 anos com o Anel. Sim. 200? Sim. Sei lá, foda-se. Não lembro. Aí ele tá lá, definhadinho, fodido. Chega o bolseiro. Faz a charadinha. Rouba o Anel sem querer. Foge. Tá, ele fica lá. Bolseiro, maldito! Aí ele fica lá triste. Sim. Bolseiro é ladrão. Aí ele fala. Vamos ficar aqui comendo peixe? Não. Não. Ele olha o horizonte assim. Veja os orgs. Veja o dia que ele não vê há mil anos. E sai e foda-se. E sai e foda-se. Fala. Pegaram o bolseiro, maldito. Aí ele vai lá, é preso na Floresta das Trevas. Fica lá, que a gente viu como é difícil isso. Ficar lá preso. Só fugiram por causa do Bilbo. Foge. Foge. Aí, sei lá. Gandalf, maldito. Bolseiro, maldito. Legolas, maldito. Aí ele vai lá e é preso pelos orgs. Aí se foge. Torturado. Aí tem aquela cena que é muito triste, eu acho. Pelo menos. Que as mãos e a torta dele. Ele gritando lá. Ah, bolseiro, maldito! De novo. Bolseiro, ladrão. Aí lá vai esse cara batendo a porta do Dain. Ele foge de novo. Foge ou é solto? Eu não sei, acho que é eufórico. Nunca saberemos, né? Porque os orgs são do Bilbo e ele é muito esperto. É verdade. Aí ele tá lá, suavão. Encontra. Começa a seguir os caras. Aí ele segue, trama. Ele vira do bem. Mano, é muito triste. Ele vira do bem, mano. Quem leu sabe a tristeza que ele vira do bem. Aí vai lá o cara fode em tudo. Aí ele vira do mal de novo. E eu fico triste com ele. E ele é muito complexo porque ele conversa. Ele tem as duas personalidades muito diferentes. Ele é uma burra, né? Muito fortes. E mano, ai esse personagem, mano. E ele tem as charadas boas lá pra caralho. É isso aí. No final ele é o herói porque ele morde o dedo e cai na lava. É, coisa que o... E o Zildur não fez. Coisa que o Zildur não fez. Faltou-lhe um... Faltou-lhe um... Faltou-lhe um... Faltou-lhe um empurrão. Faltou-lhe um empurrão. Mas é isso aí. Por isso ele é muito foda. Então juntando tudo isso, roteiro foda. Tudo foda. Tolkien que fala com você no meio do livro. Senhor Zanets. Senhor Zanets. Robert. Senhor Zanets é bom ver. A verossimilença do livro aqui porque ele quer fazer a mitologia. E isso é uma mitologia porque ele deixa explícito desde o começo que é uma tradição. É isso aí. Então vamos acabar o vídeo. É isso aí. Se você gostou, você dá like, você compartilha, você curte, você mostra pro seu amiguinho que gosta de Tolkien. Pra quem você... Quem não gosta, você manda também. Clica no sininho. Vai ter um monte de vídeo por aí. Um monte. E se você gosta de Tolkien, de Hobbit mais especificamente, por causa do aniversário dele, fica aí no canal porque a gente vai postar mais um vídeo especial essa semana, no mínimo. E é isso aí. É isso aí. A gente se vê. Falou!